E olha, uma das grandes vilãs dos vestibulares é a matemática. Você, meu amigo, gosta da matemática? Eu confesso que, apesar de ser de humanas, curto bastante. Mas tem muita gente que não pode nem ouvir falar. Tanto que o desempenho dos alunos nessa disciplina tem sido ruim em muitos vestibulares. Ei, Votuporanga, a história é diferente, viu? Uma maratona de estudos está sendo feita de olho na Olimpíada de Matemática. Vem comigo, velho. Você gosta de matemática? Gosto bastante. Não. A maior parte, acho que não. 70% não. Pois é, é difícil encontrar quem goste dessa matéria tão temida. A Michele não gosta muito, não. E conta que sofria para tentar tirar notas boas. Olha, de matemática, matemática e ensino não tirou uma boa nota, não. Eu gostava mais de português, geografia, ciências, história. Ou ela é amada ou é odiada. Com seu conjunto de regras, fórmulas, números, a matemática não agrada muita gente, não. Tanto que no Enem, em 2017, o desempenho de alunos da rede estadual de ensino foi inferior. E o que fazer para melhorar isso? Em Votuporanga, 200 alunos mostram que é possível sim gostar das equações. Eles fazem parte de um programa da Unesp de Rio Preto, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, que reúne alunos de todas as escolas da cidade e da região para participarem de uma Olimpíada de Matemática. São três fases até a prova final, no dia 28 de julho. Sempre aconteceu na sala, aqueles que vão se apaixonar e aqueles que vão aprender a conviver. Mas a missão nossa com o professor é essa. Olha, esse aqui, o caminho é esse, estimular o aprendizado. Segundo a secretária de Educação da cidade, as provas começaram com 4 mil alunos, o que mostra o interesse deles em aprender mais sobre a matéria, mesmo estando no período de férias. Nosso objetivo realmente é esse, é estimular essas crianças para que elas se tornem matemáticas no futuro e que elas também divulguem como é importante e como é fácil aprender matemática.